Meu nome é Maurício Anacleto, sou músico. Eu sou Kelly Jardim, sou narradora de histórias. Nós trabalhamos juntos na arte despertar. Conta essa história que uma noite muito estrelada, um casal se encontrava junto na varanda da sua casa, lá no interior. Ai, Marido, tá tão bonito esse céu hoje, né? Nossa, que noite estrelada hoje, né? Tá bonito, Marido, tá bonito de ver, tá bonito de olhar, né? Olha, vou dizer uma coisa pra você. Os antigos falavam uma coisa assim, que quando a gente olhava muito pro céu, de repente a gente podia ver uma estrela cadente. E se a gente visse uma estrela cadente, a gente podia fazer três pedidos, Marido. Ah, mulher, essas bobageiras de três pedidos, você tá vendo muita novela, né? Ai, esse Marido, olha, Marido, vou falar uma coisa pra você. Os antigos tinham sabedoria. Você tá precisando de sabedoria, Marido. Você tá precisando de sabedoria, tá precisando melhorar, Marido. Ó, Marido, escuta o que eu tô falando. Os antigos sabiam olhar pro céu e ler os mapas que tem no céu, Marido? Fica atento, abre o olho, abre o olho. Marido, a estrela cadente, a estrela cadente. Eu vi, passou. Agora vamos respirar, vamos respirar, vamos pensar bem. Pra gente colher três pedidos bons, que tá precisando melhorar nossa vida. Mas, mulher, você acha mesmo que... Olha, se fosse mesmo verdade o quê das três pedidos, ia aparecer aqui na minha mesa um prato de linguiça cebolada. Ai, eu não acredito Eu não acredito, você desperdiçou o meu pedido Com um prato de linguiça A cebolada, olha marido Eu tô falando pra você que você tá teimoso Sabe o que você tava merecendo? Que essa linguiça cebolada Fosse parar no seu nariz Ah não, não acredito Ai que cheiro de linguiça, de cebola ainda Não, você gastou o segredo de vida Com esse Não, não pode Olha marido, eu não tenho nada a ver com isso Daí é culpa sua teimosia Tem que ouvir a voz da sabedoria Tem que ouvir sua mulher Eu acho assim, vamos pensar o seguinte É o nosso último pedido, a gente podia pedir, sei lá Um ouro, né Uma coisa assim, daí você faz numa plástica Sei lá, isso daí é culpa sua, não é culpa minha Você vai gastar o seu servido Trazer meu nariz e volta do jeitinho que ele era Olha marido, não vou fazer isso Não vou fazer isso não, marido, sabe o que eu tô pensando? Você vai ter que melhorar pra eu poder fazer isso daí Olha, é que eu não gosto de cheiro de cebola Você pode beijar assim com esse nariz aqui Isso daí é uma verdade, mas olha Vou fazer um combinado então Então você vai ter que me prometer Que você vai ficar com os olhos abertos Pra você me arrumar outra estrela cadente Pra eu poder fazer os meus pedidos Eu vou ficar, os olhos bem abertos Você tem que escutar meus pedidos, tá certo, marido? Então que volte seu nariz ao normal Ai, que alívio! É, obrigado Eu sabia que era verdade Eu gostei desse pedido aí? Você tem que ter mais atenção, marido Tem que ter mais paciência Tem que ter mais sabedoria Tem que ouvir sua mulher, marido Ó, agora eu quero ver Pra você me agradar um pouco Toca uma música pra mim, né? É, mas o céu continua bonito ainda, hein? Continua mesmo Mas fica de olho Eu quero os olhos bem abertos, marido Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tenho o sol como um amigo Traz o que é seu e vem morar comigo Uma palhoça no canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é seu e vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso a gente aumenta depois Tem um violão que abre as noites e lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Que noite bonita Merha Música Música Obrigado.